Pega o pupu, pega o pupu, vai devagar lá pegar o pupu, vem, olha lá o pupu, calma devagar, 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 pega o pupu, pega o pupu, pega o pupu, pega o pupu filha, vai lá pegar ele, vai, pega ele, pega, pega o pupu, pega, pega o pupu, pega o pupu, não, que isso, que isso, você vai dar pra quem isso, não, tira da boca, você vai dar pra quem, hein, filho, é pra quem essa plantinha, é pra quem essa plantinha aí, fala, você quer olhar aqui, ó, você tá aqui, é pra quem essa plantinha que você pegou, é pra quem essa plantinha, você vai dar pra quem, hein, fala papai, tira da boca, Clara, Clara, vem pra cá, tá aqui, 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 tá